Música Está em uma cidade chamada Passagem E a gente vai tentar Ir para as minas de ouro Que eu acho que a gente já perdeu o último horário Olha amor O que? Chegou Chegou o que? O carrinho Então vamos lá Para nossa exploração Incrível A história dessa mina começa quando os portugueses chegam na região à procura do ouro Os do trabalho escravo A faz dos escravos escavar minas Além de procurar pepitas na beira dos rios e no alto das serras Encontrando grande quantidade de pepitas aqui no alto das serras Suspeitaram poderia ter algo abaixo do solo e foram explorando Procurando até que chegaram na rocha bruta E só os escravos não daria conta de explorar essa rocha Ah, entendi Aí nem os portugueses tinham conhecimento e mecanismo suficiente Aí na época Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra Os ingleses já exploravam minas na África e eles fizeram uma proposta Que se os ingleses viessem nessa rocha e fizessem análise e achassem algum material do prazer deles Poderia explorar por 100 anos Aí eles aceitaram, vieram e acharam Tinha conhecimento, fizeram análise e acharam ouro dos materiais Caramba Seria uma forma de pagar dívida de Portugal E Minas Gerais não ficou com nada, né? Com um centavo, só foi explorado Toda a parte do ouro retirada daqui era mandada pra Inglaterra Olha Porque eles deviam pagar só o quinto do ouro pra Portugal só Eu vou mostrar pra vocês as pedras que eles retiravam e trituravam pra achar o ouro Porque aqui não vai achar pepitas, só ouro em pó mesmo Olha Ali é a calcita Que lindo E esses daqui? Ali em cima é o quartizito Os veios horizontais mais escuros é o turmanelito E o mais que eles seguiam mesmo é o quartos leitoso, assim, mais branquinho Por ser mais claro, mais fácil identificar na rocha E eles também sabiam que onde tinha quartos teria outros materiais O quartos seria como indicativo O ouro em pó está na divisória de um material com o outro Quando completou 100 anos dos ingleses aqui, completou em 1927 O contrato acabou e eles foram embora Já a maior parte do ouro já tinha levado e não interessaram mais não Em 1930 a mina passou a ser do governo e foi vendida pra quem tinha mais ações Uma família comprou essa mina e explorou até 1969 Quando vendeu novamente pros atuais donos que exploraram até 1985 Só não exploraram mais porque não estava viável Se antes encontrava 30 gramas de pó de louco por tonelada Na faixa de 1985 estava encontrando só 48 gramas Ou seja, a maior parte dos ingleses já tinha levado E hoje esses donos, eles aproveitaram pra fazer todo esse passeio pra gente Essa é a Santa Bárbara, protetora dos mineiros E ela também é conhecida como Iansã em algumas religiões Eles deixam oferendas pra Iansã Relacionada à vaidade, brincos, anéis, alianças, batons, maquiagem Nós estamos no lago, seria a parte do lençol freático Até o nível que chegou Essa água, apesar de cristalina, não é própria para o consumo Porque tem muito metal pesado O arsênio quando entra em contato com a água vai se dissolvendo Olha que cristalina Linda mesmo Muito clarinha Os merguladores passam aqui Ou eles vão reto ou eles descem ali na rocha Olha lá, tem mais pra lá Ali tem uma entrada que não dá pra ver porque está refletindo o teto Ali já é de 6 a 10 metros A gente acabou de fazer o passeio pela mina de ouro que é maravilhoso Só que todo mundo foi embora E a gente está agora aqui sozinho Na beira da estrada Esperando o ônibus Esperando o ônibus Esperando o ônibus Estou um pouco com medo, mas vamos embora né Está demorando hein meu Está demorando Vai Está demorando o que? É o ônibus? É Vai, vai, vai Eu vou entrar nesse ônibus O João Rodrigues Marcelo Civil Obrigado a alugar o quarto pessoal dele lá em cima Para ser a sede da Administração da Contabilidade Pública da Capilinha de Minas Nome popular que era Casa dos Contos Daí que vem o nome do museu até hoje